E aí gente, tudo bacana? Mais uma vez aqui no canal e no vídeo de hoje a parte 4 do vídeo de mega unboxing de recebidos lá da Shein. Então, bora ver! Vou abrir aqui com vocês. Quero lembrar vocês que como essa parte 4 do vídeo, se você ainda não viu, tem 3 outros antes desse. Então vou deixar o link de todos pra vocês na descrição. E caso você queira comprar qualquer coisa na Shein, nós temos cupom de desconto que aqui é onde as stackings e vai estar aparecendo pra vocês aí na tela. Basta aplicar em suas compras que você ganha 15% off. Lembrando que quanto mais peças vocês comprarem, mais desconto vocês têm. Vou começar com essa aqui que é super pequenininha. Cara, se você não sabe, na Shein tem uma sessão pra criança, pra pet, tem coisa pra casa. E essa coisa minúscula aqui, gente, é uma roupinha pra minha cachorra. Gente, que coisa mais fofa! Ela é de botãozinha, eu vou abotoar aqui pra gente ver certinho. Se eu conseguir, gente, eu deixo foto de como ficou nela, tá? Se eu conseguir. Porque ela não mora comigo, né? Mora com o meu noivo. Ai, que coisa mais fofa! Eu só posso com uma coisa dessa, gente. Isso aqui é a parte que fica embaixo da cachorrinha, né? Eu peguei no tamanho L, se eu não estiver enganada. É, no tamanho L. Eu medi minha cachorra, gente. Então até pra cachorra eu compro as coisas na medida correta. Daí ela tem mais ou menos 40 centímetros de comprimento, tá? Então eu peguei esse aqui que é um vestidinho, gente. Eu achei tão lindo! Ai, vê se eu posso com isso. Olha só. É todo de babadinho aqui, vai ficar coisa mais fofa. E aqui na barriguinha, ó, é abertinho. Vai dizer que isso aqui não é fofo, gente. Ai, quem falar que não é fofo, sai do meu canal. Porque é a coisa mais linda. Só quem é mãe de pet sabe que a gente fica louca por essas coisas, né, gente? Então eu peguei esse aqui pra ela que eu achei muito gracinha. E o material lembra tipo um linho, sabe? Um linhozinho. Não é linho, gente, mas lembra um pouco. E eu achei a coisa mais graciosa e vai ficar lindo nela. Eu também pedi, gente, outra roupinha pra ela, ó. Essa daqui veio nessa embalagem que tem um cachorrinho aqui. E essa aqui eu peguei no tamanho XL. Mais uma vez, seguindo a tabela de medidas. E esse aqui diz que é 100% algodão. Ai, gente, que embalagem fofa. Eu vou deixar foto, né, de como tava no site. Pra vocês terem noção de como que fica no pet. Meu Deus, essa aqui é enorme. Gente, essa aqui é muito grande. Essa aqui não vai ficar boa nela, eu acho. Parece enorme. Ai, não sei, eu vou ter que pôr nela pra descobrir, gente. Eu peguei pela tabela de medidas, tá? Mas parece uma roupa de um neném de, sei lá, um ano. Olha, é maior que a minha cabeça. Minha cachorra não é maior que a minha cabeça, é? Enfim, é pra imitar, tipo, como se fosse uma jardineirazinha, ó. Com uma blusinha. Essa parte fica nas costas do doguinho. E aqui é o shortinho, gente. Eu achei super fofa. E aqui, ó, tem até uma etiquetinha, ó. Com doguinho. Achei muito fofinha. Então, o nosso dog, nessa roupinha, fica assim, ó. Tá vendo? Daí abertinho na parte de baixo aqui. Onde fica o popô e a pepequinha. E na barriguinha, tá vendo? Dá pra vocês entenderem o que eu quero dizer, gente? Ah, eu achei o material muito bom. Essa roupinha aqui é boa pro inverno, gente. Porque esse material aqui é bem quentinho. Parece uma flanelinha, sabe? E aqui na parte de baixo, ó. Tem uns botãozinhos pra você abotoar. A qualidade dessa roupa, gente, é incrível. E o preço também era muito bom. Uma roupa dessa aqui na minha cidade pra um cachorro. E essa é uns 200 conto, velho. Ia ser bem cara assim mesmo. E lá na Shein tava um precinho muito bom. Vou deixar passando pra vocês aí na tela. Eu só acho que vai ficar grande pra ela, né? Mas eu vou provar e ver certinho, gente. Mas o material é incrível. Os detalhes dessa roupa é melhor que minhas roupas. Minha filha tá de parabéns. Quem aí viu o vídeo anterior, viu que eu peguei alguns presentes, né? Pro meu noivo, pra minha avó. E aqui tem mais dois itens que ele escolheu pra ele. Sendo um deles uma bolsinha. Ele pegou essa bolsinha aqui. Que ele queria pra levar o tablet, né? Pra lá e pra cá. Mas ele ficou com medo de não caber. Então ele acabou pegando outra também. Em outra compra. Eu achei assim o material super bom, gente. Eu tô verificando aqui os zíperes. Tem um monte de zíper. Um monte de compartimento. Eu vou tirar tudo aqui pra gente ir vendo por partes. Mas já posso dizer que o material é bem resistente. Eu gostei. Sem brincadeira. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Só por fora já tem cinco. Então por aí vocês tiram, ó. É uma bolsinha assim, ó. Simplesinha. Tem um material muito bom. Parece até meio impermeável, assim, sabe? E é nessa cor cinza, meio esverdeado. Sei lá. Tem o detalhe do zíper aqui. É tipo um preto fosco. Eu achei super bonito também, ó. Em todos eles. Tem esse detalhe em cinza aqui na frente. Meio metalizado. Ó. Ela tem uma espessura muito boa. Dois dedos, mais ou menos. E ela tem essa alça aqui que dá pra você regular. Deixar maior, menor. E também tem essa alça aqui pra você que quer carregar assim na mão, sabe? Eu achei que tem um tamanho muito bom. Gostei dessa bolsa. Vou roubar pra mim. Ó, gente. Na parte de trás tem outro zíper, tá? E por dentro ela tem esse material estilo impermeável, sabe? Que faz barulhinho de guarda-chuva, assim. Então por dentro aqui. Esse aqui não tem zíper. Temos esse outro compartimento aqui, ó. Aqui por dentro tem outro zíper. Então é muito espaçosa. Cabe muita coisa nessa bolsa. Eu tô impressionada. Aqui nesse outro zíper maiorzão, ó. Não tem nada, tá? Mas, meu, cabe muita coisa. Depois eu vou ver se cabe meu iPad aqui dentro. Qualidade. Eu amei. Dá nota 10 pra essa bolsa aqui. Tem muita boa qualidade mesmo. Sem falar no espaço que vocês viram aí que cabe muita, muita coisa. E como eu tava falando pra vocês, esse outro item aqui, que é o último. É um conjunto de dois shorts. Meio de praia, assim, eu acho. Dá pra usar no dia a dia também. Que ele pegou no tamanho XL, que seria o GG, né? Então é um kitzinho. Vem dois mesmo, tá? O primeiro deles é este azul. Ele é aquele modelo que fica um pouco mais curtinho na perna, sabe? Não é aquelas bermudas que vão até o joelho. Ele fica um pouco na coxa. É bem estilo praia, assim mesmo, sabe? Tem um bolsinho aqui do lado, ó. Então no kit veio esse azul. Que tem uns detalhezinhos em vermelho. Tem uma cordinha pra amarrar aqui na cintura. E atrás ele tem aqui um bolso, ó. De velcro. Interessante. É bem praia mesmo, gente. Eu achei legal. O material dele, assim, lembra bastante shortinho de praia. Por dentro, ó. Ele tem esse... O que que é isso, meu Deus? Gente, o que que é isso aqui? Por dentro dos shorts. Uma cueca. Gente, pra que que é isso? Eu não entendi. Mesmo uma cueca, gente. Eu não entendi. Ah, será que é pra usar, tipo, shorts de banho? Por isso que tem isso aqui? Tem esse outro aqui que é meio salmãozinho, sabe? Não é vermelho e nem rosa. É tipo meio um salmão. É o mesmo modelo, tá, ó. E aqui atrás os detalhes dele é em vermelho também. Não é em azul. Podia ser em azul, né? Pra fazer parzinho. E aqui na frente também tem a cordinha. Tem aqui na lateral o bolsinho. E por dentro ali é o mesmo esquema, gente. Eu não entendi qual é dessa cuecona aqui. Sério. Eu acho que é pra fazer de shorts de banho, né? É a única explicação que vem na minha mente pra ter esse negócio. Mas enfim, eu achei bem legal. O preço também tava bem bacana. Caso alguém esteja interessado ainda em dar de presente pro namorado, pro marido, pro pai. Ou se você é um cara e você tá vendo esse vídeo e tá procurando um short de banho que vem com uma cueca embutida. Temos esse aqui. E esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like pra me ajudar. Se inscreva aqui no canal, caso eu ainda não seja inscrito. Não esqueça de ver os vídeos desse mega unboxing que tem aqui no canal. E é isso. Espero que tenham gostado. Comentem o que você achou desse vídeo. E é isso. Um beijão no coração e até a próxima. E é isso. E é isso. E é isso. Obrigado.